A gente está aqui com a Murinha A Murinha está montando a Murinha Eu estou puxando ela Porque ela vai montar sozinha E a gente veio falar Como é bom ter um cavalo Porque a gente obedece Você pode passear com ele Nem se você ir de bicicleta, de carro Ou se tem um cavalo para montar Beijo Tchau